Professor, como é que funciona a amostragem na conversão analógica digital? Como é que funciona essa etapa e aquela questão da frequência de Nyquist? Como é que funciona isso? O que é essa frequência de Nyquist? Por que ela é importante na etapa de amostragem? Então, é justamente sobre isso que a gente vai falar nessa nossa aula de hoje. Então, fica comigo até o final para você descobrir tudo bem direitinho. Vamos lá! Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal do YouTube. Eu sou o professor Jalbert e você está na nossa série de vídeos sobre conversores analógico digital e digital analógico. Os conhecidos conversores AD e DA. A gente tem uma playlist específica aqui no nosso canal falando sobre isso. Mas esse conteúdo, essa série de vídeos também está presente no nosso curso de amplificadores operacionais. Porque, afinal, os circuitos que vamos mostrar para você nas etapas de conversão são circuitos também que utilizam os amplificadores operacionais. Nessa nossa aula de hoje, a gente vai falar, distinchar um pouquinho sobre a etapa de amostragem. O que você precisa saber para caminhar daqui para frente nesse nosso conteúdo. Mas antes da gente mostrar isso para você, eu queria te pedir, como sempre, tá certo? Pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal. E, claro, se você puder compartilhar esse conteúdo com quem você gosta, com quem você acredita que você pode ser MNFCA com ele, eu vou te agradecer muito. Por quê? Porque isso vai impactar cada vez mais pessoas. A gente está com 14.300 inscritos. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo para você, a gente está com mais de 14.000 inscritos. Eu não cheguei aqui sozinho e agradeço de coração a você por estar aqui comigo. Beleza? Toda semana estamos juntos aqui. A gente está postando vídeos novos de segunda à sexta-feira. Nesse momento, são três rios por semana e dois vídeos através dos meus colaboradores, que eu agradeço de coração o conteúdo que eles estão colocando aqui para vocês também. A gente tem vários playlists, caso você não saiba. Temos diodo, TBJ, MOSFET, cirrus para comunicações, experimentos com diodos, TBJ, MOSFET, cirrus para comunicações. A gente tem os nossos colaboradores. Temos também a parte de LT Spice, que está toda gravada para você. Temos uma nova playlist agora com Maria Natália, que está trabalhando na parte de circuitos elétricos. Henrique vai começar com você. Já começou, na verdade, com você também na etapa de circuitos para comunicações. Então, fica ligado nesse conteúdo que a gente está colocando aqui para você. De coração. E a gente tem o maior canal de cálculo numérico também do Brasil. Tem um curso de cálculo numérico mais acessado do Brasil. Olha isso. Então, você está aqui comigo nessa jornada e você faz parte disso. Muito obrigado. Vamos lá. Mas vamos começar a nossa aula de hoje aqui e falar um pouquinho sobre a etapa de amostragem. O que é essa etapa de amostragem? Veja só. Nessa etapa, aquela coisa que a gente falou nas nossas aulas passadas. Essa etapa de amostragem você tem basicamente... Você vai amostrar o sinal através desse chaveamento que a gente falou lá. Como é que isso funciona? Eu tenho um diagramazinho aqui que mostra uma chave que, no nosso caso... Coloca aqui nos comentários se você quer uma aula específica para eu destrinchar esse circuitinho para você. Nessa nossa aula de hoje eu vou te mostrar todo o funcionamento da etapa, tá? Mas esse circuitinho que a gente chama de sample and hold, ou seja, você amostra e mantém. Coloca aqui nos comentários se você quer uma aula específica e explicando mais sobre esse circuito. Porque essa chave aqui vai virar um MOSFET, vai carregar esse capacitor, tem a questão da injeção de carga também. Então, coloca aqui nos comentários se você quer uma aula específica para a gente destrinchar um pouco mais sobre essa etapa desse circuito da amostragem que a gente chama de S barra H, que é o sample and hold. Amostra e mantém. Então, coloca aqui nos comentários se você quer uma aula sobre isso. E o que é que acontece, tá? O teu sinal analógico já filtrado, ou seja, a gente já falou da etapa de filtragem, tá? Então, o teu sinal analógico XGT já filtrado, ele vai entrar nesse circuitinho que a gente chama de sample and hold, tá? Que ele vai amostrar e manter o sinal. Como é que é feito isso? Eu tenho uma chavezinha que é controlada e a abertura e fechamento dessa chave é controlada. E isso vai fazer com que esse capacitor carregue, tá? Carregue e descarregue através desse outro terminal aqui que vai para uma outra parte do teu circuito. E aí você vai ter o seguinte, nessa saída, para cada fechamento dessa chave que está sendo controlada aqui, esse capacitor vai estar mantendo esse sinal. Quando ele carrega, ele vai estar mantendo uma característica desse sinal aqui para você, né? Então, eu vou ter esse sinal aqui nesse terminal. E essa característica desse sinal aqui nesse terminal é um sinal que está sendo amostrado em intervalos de tempo bem definidos. Por quê? Porque depende justamente desse chaveamento aqui, tá? Da abertura e fechamento dessa chave. Então, eu vou, quando eu fecho a chave, eu estou amostrando esse sinal e através do capacitor eu estou mantendo a característica desse sinal. Para um determinado tempo, vamos dizer assim, né? E aí o que é que acontece? Quando eu abro, eu não tenho a conexão desse terminal com esse, tá? Então, isso é a característica de amostragem. O capacitor serve justamente para fazer a manutenção da característica desse sinal ou desse sinal, tá? E aí você tem esse sinal amostrado em intervalos de tempo bem definidos. Como é que isso funcionaria? Imagina que você tem nessa entrada aqui, esse sinalzinho aqui em roxo, através desse gráfico aqui, tá? V versus T. Você tem esse sinal em roxo aqui, tá? Que é o sinal analógico filtrado que está entrando aqui no teu, na tua etapa de amostragem, tá? No teu circuitinho, S barra H, sample and hold, tá certo? E aí, olha o que é que você tem aqui. Você tem essa parte desse sinal em azul, que são as amostras do sinal por chaveamento. Ou seja, você tem os instantes em que você está ocorrendo esse chaveamento. Então, a partir do momento que eu tenho esse chaveamento, que ocorre de forma bastante rápida, né? Percebe que esse chaveamento tem uma frequência muito superior comparada a desse sinal em rosa. Então, fechou a chave, eu peguei essa etapazinha aqui, essa amostra do sinal. A chave abriu. Passou um intervalo de tempo ΔT, que esse intervalo de tempo aqui, ó, é um intervalo de tempo entre as amostras. É um intervalo de tempo de entre chaveamentos. Então, é definido pela frequência de chaveamento, tá certo? A frequência de amostragem, tá? Então, passou o intervalo de tempo ΔT, amostra novamente. Ou seja, a chave fechou e eu peguei essa amplitude aqui. A chave abriu, passou o intervalo de tempo, ela fechou novamente, aí vem pra cá, tá? Então, você está amostrando o teu sinal. Tá legal? Você está amostrando o teu sinal. E aí, o que é que acontece mais, tá? Você tem o seguinte, ó, você tem que nesse intervalo de tempo, você tem a característica da amostragem do sinal. Existe uma técnicazinha pra você fazer a amostragem adequada desse sinal, tá certo? Que é justamente, né, esse chaveamento, né? E esse chaveamento você vai estar pegando amostras de sinal, por isso que eu estou sendo bem repetitivo com você, pra você entender o que é que significa isso, né? Que essa amostragem, ela depende justamente dessa frequência de amostragem, dessa frequência de chaveamento. E existe uma frequência de amostragem adequada pra você fazer a amostragem adequada desse sinal, que é chamada de frequência de amostragem, que deve ser pelo menos duas vezes a frequência, da maior frequência que existir nesse sinal aqui, ó, filtrado aqui desse sinal em rosa, tá? E isso é definido por um teoremazinho que a gente chama de teorema de Nyquist, que isso influencia na recuperação do meu sinal, porque eu vou querer recuperar esse sinal. Já falamos sobre isso também, sabe aonde? Lá no nosso curso de circuitos para comunicações. Nós mostramos bem definidamente isso aí, através de circuitos propriamente ditos que a gente mostrou lá. Já falamos sobre isso, então a gente tem vídeos aqui no canal falando sobre isso. Então, eu estou tentando correlacionar o que você está vendo nesse curso com outros cursos também. E aí o que é que acontece? A minha frequência de amostragem, que deve obedecer ao teorema de Nyquist, essa frequência, ela deve ser pelo menos, então aqui deve até ser um maior ou igual, né? A gente colocou igual, mas é maior ou igual, ela deve ser pelo menos, ou seja, a frequência de amostragem aqui sendo igual a duas vezes a máxima frequência desse sinalzinho em rosa que você tem aqui, né? Já vai dar uma frequência adequada, mas ela deve ser pelo menos essa frequência aí, tá? Então, você tem que essa frequência de amostragem, ela deve ser pelo menos duas vezes a frequência máxima que você tem nesse sinal em rosa para você ter uma amostragem adequada e isso influencia também na recuperação do sinal. Então, lembra dessa informação aqui na hora que você for trabalhar com amostragem de sinais. E você vai precisar disso porque a gente está trabalhando com conversores analógicos digital e você quer que essa digitalização seja feita de forma adequada. Tá legal? Beleza? Coloca aqui nos comentários se você já conhecia a frequência de Nyquist, já conhecia essa regrazinha, esse teorema de Nyquist, na verdade, né? Se você já conhecia também o teorema da amostragem, que isso aqui faz parte do teorema da amostragem, e se já conhecia também o circuitinho Sample and Hold, tá? Formado por essa chavezinha que a gente vai transformar no MOSFET, basicamente, transistor, e aqui você tem o seu capacitor. E coloca aqui nos comentários também se você quer uma aula específica falando sobre isso aqui, tá? Beleza? Não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal, tá? Beijo grande, forte abraço e desejo bons estudos para você. Continua a jornada e conto comigo, beleza? A gente se vê na nossa próxima aula. Valeu e tchau, tchau.